Boa noite a todos e todas, é um prazer estar com vocês aqui essa noite para a aula com o nosso querido professor Michel Levy. Agradeço imensamente a sua presença aqui com a gente, professor. O professor Levy dispensa apresentações e uma referência para todos nós com um conjunto de publicações traduzidas em mais de 25 línguas, em temas que vão da filosofia e da teoria social, a discussão política, passando pelo debate sobre a religião, com o livro O que é o Cristianismo da Libertação, que está sendo relançado pela editora da Fundação Perseu Abramo. Eu aproveito a agradecer também à Fundação Perseu Abramo, na figura do Joaquim Soriano, que está aqui presente. Quero agradecer a presença também do Daniel e do Josué, que prefaciaram o livro do professor Michel Levy. E a nossa ideia então é discutir esses temas, ouvir uma aula aqui do nosso professor. A ideia então é que ele fale por cerca de 50 minutos e depois a gente abre uma sessão de rodadas para perguntas, para comentários, enfim. Fique à vontade, professor. Então, estou muito contente de ter essa ocasião de conversar com vocês sobre o livro. Temos uma pequena troca de ideias. Esse livro, como você já deve ter visto, é uma reedição, graças a meus amigos da Fundação Perseu Abramo, da Expressão Popular. E um pouquinho atualizada, porque desde que ele saiu já passou muita água debaixo das pontes do Tietê. Então, temos que dar uma atualizada. Mas, bom, eu vou, para quem não leu ainda, vou resumir um pouco as ideias do livro. E, bom, depois a gente vai ter a ocasião de discutir um pouco. Bem, o título do livro então é o que é o cristianismo da libertação. Então, eu vou começar explicando o que é isso. Porque, geralmente, se fala da teologia da libertação. E, claro, a teologia da libertação, que apareceu nos anos 70, foi algo muito importante. Muito importante. Mas, eu acho que há outra coisa que é mais importante ainda, e é isso que eu chamo cristianismo da libertação. Isto é, antes de aparecer a teologia da libertação, já houve, no curso dos anos 60, um movimento de cristãos comprometidos com a causa da emancipação dos oprimidos, dos pobres e dos trabalhadores. E, alguns deles, com uma orientação claramente anticapitalista, etc. Então, esse movimento, que aparece primeiro com a Juca, etc. Bom, depois vou dizer algumas palavras sobre a história. Vai se estendendo, comunidades de base, pastorais populares, bispos. Enfim, uma coisa grande, da qual participam primeiro dezenas, depois centenas de milhares, talvez milhões de cristãos pela América Latina fora. Em particular no Brasil, mas não só no Brasil. Bem, então, isso é muito mais do que a teologia. Primeiro, aparece antes a teologia. E a teologia, como diz o próprio Leonardo Boff, foi reflexo desse movimento. E uma reflexão sobre esse movimento. Então, ele é um segundo momento, a teologia. Antes disso, já houve toda uma movimentação com lutas e com mártires. Enfim, Camilo Torres, que tomou do fuzil, foi lutar lá na guerrilha, etc. Em nome da igreja, enfim, em nome dos seus ideais cristãos, etc. Bom, então, esse movimento é um movimento social, ou um movimento sócio-religioso, se quiser. Esse que está lá, na base, do qual a teologia da libertação é expressão sistematizada, teológica, teórica, etc. Mas o movimento está lá embaixo, nas bases. E esse que é o fenômeno mais importante. Esse movimento social, sócio-religioso, que eu chamo cristianismo da libertação. Bem, quando é que isso aparece? E em que circunstância histórica? Bom, muitas vezes se diz que tudo mudou com o Conselho Vaticano II. E algumas histórias da igreja na América Latina dizem isso. Quer dizer, a partir do Conselho Vaticano II foi aparecendo uma discussão que depois vai desembocar na teologia da libertação. Não, não é bem assim. Porque a coisa começou antes, antes do Conselho. No Brasil, para começar, e depois já se estendendo em outros países. e começou, digamos, o ato inaugural, eu diria que é com a Juque brasileira, lá por 1960, 1961. Acontece uma coisa muito importante com a Juque. Mas por que nesse momento? Por que não antes, não depois? Bom, eu acho que nesse momento, em 1959, digamos, há dois acontecimentos históricos, completamente independentes, não tem nada um com o outro, mas que vão se cruzar aqui na América Latina. Nesse cruzamento vai acontecer algo, do qual, digamos, o cristianismo, a libertação e a expressão. Quais são esses dois acontecimentos? São, por um lado, a Revolução Cubana, tomada do poder dos revolucionários em 1959, e o processo revolucionário, que vai se radicalizando em 1959, 1960, anti-ditadura, depois anti-imperialista, anti-latifundista e, finalmente, socialista. Então, esse processo da Revolução Cubana é o pano de fundo principal. Mas, por outro lado, há também um processo de mudança da Igreja Católica, antes do concílio, que começa com João XXIII. João XXIII, que começa a dizer que é hora da Igreja mudar, a Igreja precisa se abrir. E aí ele convoca o concílio. Bom, então, já João XXIII deu o sinal. E você sabe que o Papa tem uma certa influência sobre os católicos. Bom, então, quando o Papa João XXIII diz que precisamos mudar, a Igreja precisa se abrir para ideias novas, etc., bom, isso é um sinal, um sinal muito forte. Então, essas duas coisas, digamos, a abertura que dá o Papa João XXIII e a Revolução Cubana, então, isso vai se cruzar na América Latina e daí vai nascer, pouco a pouco, esse movimento do cristianismo e da libertação. Então, eu digo que a primeira manifestação foi a Juque. Se vocês leem os primeiros documentos da Juque, em 1960, 1961, vocês vão ver que aparece um discurso cristão, teológico, especificamente latino-americano. Ele se refere à doutrina da Igreja, etc., mas é um discurso latino-americano que denuncia o imperialismo, a dominação, faz uma crítica do capitalismo também muito radical. Enfim, é uma coisa vista do ponto de vista dos pobres da América Latina e do Brasil, para começar. Então, é outra coisa. Não é o discurso europeu de que precisamos ajudar os pobres e o desenvolvimento. Não, é um discurso dos povos latino-americanos que querem se libertar. Então, é uma novidade. Esses textos da Juque realmente são a primeira formulação de uma teologia política, especificamente latino-americana. Desculpe, preciso pegar o meu relógio. Então, o que acontece? A partir daí, vai haver um desenvolvimento, sobretudo no Brasil, nos primeiros anos. A Juque vai dar na AP, depois vai ter o movimento de educação de base. Uma série de coisas acontecendo com jovens, primeiro, mas também outras pessoas, membros do clero, dominicanos, etc. A coisa vai se estendendo. Agora, por que, particularmente no Brasil, a minha hipótese, discutível, é que o Brasil é o país onde tinha tido a maior influência, não da igreja espanhola, que aqui não chegava, tampouco da igreja de Portugal, que tinha muito pouco peso, mas da igreja francesa. A igreja francesa sempre teve muita influência sobre o catolicismo brasileiro. E na França, depois da Segunda Guerra Mundial, aparece uma corrente católica de esquerda, a mais importante da Europa, que tem sua expressão na economia e humanismo do padre Lebré, da Revista Esprit, do Emmanuel Mounier, etc. Vai por aí afora. que são muito diferentes, mas tem em comum uma crítica bastante dura do capitalismo e um certo interesse por Marx. Não é que eles viraram marxistas, mas eles começam a discutir Marx. E tem até um livro sobre Marx, de um jesuíta, chamado Pierre-Yves Calvés, que não é um livro marxista, de jeito nenhum. Ele quer simplesmente resumir, bem resumido, as ideias de Marx. E, no fim, ele faz uma crítica religiosa. Mas o grosso do livro é a exposição da doutrina de Marx. Então, isso também teve muito impacto. Quer dizer, essas ideias católicas de esquerda europeia chegaram no Brasil. Muitos desses livros foram traduzidos para o português, livraria das duas cidades e tal. Bom, dominicano. E isso também contribuiu bastante para que fosse o Brasil o primeiro país onde essas ideias se desenvolveram. Só que essas ideias europeias não foram simplesmente lidas, absorvidas e traduzidas para o português. O pessoal, a partir desse discurso da esquerda católica francesa, elaborou um discurso brasileiro, um discurso latino-americano, que é diferente. Quer dizer, é outra coisa. É o mundo visto da periferia. Enquanto a esquerda europeia era o mundo visto do centro. Então, são duas maneiras muito diferentes de pensar os problemas. Bom, então, realmente, a Juque, essa Juque dos anos 60, foi pioneira. Foi pioneira ao nível do Brasil e da América Latina. Bem, então, a partir daí, vai se desenvolver, pouco a pouco, uma série de outras iniciativas, comunidades de base, depois as pastorais populares, pastoral da terra, pastoral indígena, pastoral da mulher, pastoral operária, etc., etc., e vão se desenvolver, enfim, movimentos dentro da própria igreja. Quer dizer, esse movimento, por enquanto, vem de fora, vem da periferia da igreja, digamos, da ação católica, dos movimentos da Juque, etc., mas vai acabar chegando dentro da própria igreja, primeiro nas ordens religiosas. Aí tem os franciscanos, dominicanos, jesuítas, etc., que vão ser os primeiros a impulsar essa nova perspectiva, mas vai acabar chegando nos bispos, em alguns casos, até nos cardeais. Então, isso foi tolerado, acho que essa é a palavra, pelos papas, João XXIII e Paulo VI. Não que eles estivessem de acordo, mas foi tolerado. Então, havia um clima, digamos, que permitia, dentro da igreja, o desenvolvimento dessas ideias, com conflitos, houve conflitos com a hierarquia, no Brasil também, etc. Bastante duros, inclusive. Mas, digamos, dentro da igreja, havia uma certa tolerância do ponto de vista do Vaticano. Bem, no Brasil, concretamente, houve um conflito, porque, a partir de 1964, a igreja apoiou o golpe, como você sabe. A igreja apoiou o golpe, em nome da luta contra o bolchevismo, etc. Mas, esse pessoal, que vinha da Juque, dos dominicanos, etc., das pastorais, não concordou. Então, se armou um conflito duro dentro da igreja. No começo, a CNBB ficava do lado dos militares, tentando moderar um pouco aquilo. Mas, finalmente, ainda estava do lado da ditadura. Até que chega um momento que há uma crise. Bom, alguns bispos já protestam. como Dom Emanuel D'Amara. Bem, mas, só em 1969, 70, há uma virada. Há uma virada, inclusive favorecida pelo Vaticano. Isso é curioso. Porque o principal obstáculo para uma mudança era Dom Agnelo Rossi, que era o homem da ditadura militar na igreja. O homem da igreja na ditadura militar. Ele era fazer esse papel. Bom, e lá pelas tantas, o Vaticano faz uma promoção do Dom Agnelo Rossi. Dão um cargo muito honorífico, importante para ele, em Roma, e tiram ele daqui. E põe no lugar o Paulo Evaristo Arnes. Bom, aí foi o sinal. Quer dizer, os sinais do Vaticano são muito importantes. Foi um sinal do Vaticano. Pessoal, dá uma mudada. Então, pronto, a partir daí, a CNBB passa para o outro lado da oposição. E uma parte dos bispos brasileiros vai bem mais longe. Não só se opõe à ditadura, mas uma série de documentos começam a aparecer no Nordeste, em particular, na zona Centro-Oeste, etc., que são documentos anticapitalistas, com todas as letras, anticapitalistas. Inclusive, alguns textos chegam a falar de socialismo. Então, há realmente uma virada à esquerda importante de um setor significativo da própria igreja. Bem, isso no Brasil. E coisa parecida vai acontecendo em outros países. Bom, eu mencionei Camilo Torres, o sacrifício dele, o martírio dele, digamos, que teve um grande impacto. E essa coisa vai se estendendo pelo continente, com formas diversas. E vai levar ao aparecimento da teologia da libertação, que vai, evidentemente, desenvolver, sistematizar essa experiência, dar uma expressão teológica, com Gustavo Guterres, Leonardo Boff, Frei Beto, Ignacio La Curie, etc., etc. Todo um trabalho muito importante. E, bom, que vai ter um impacto, evidentemente, grande dentro da igreja latino-americana. Bom, entre parênteses, a profissão de teólogo da libertação não é muito tranquila. Eu mencionei entre os nomes Inácio La Curie. Bom, Inácio La Curie era um jesuíta espanhol que vivia em El Salvador. E ele e os outros professores jesuítos da Universidade Centro-Americana em El Salvador começaram a criticar a ditadura militar em El Salvador, a criticar a repressão, a dizer que deveria haver negociação de paz com a guerrilha, o farabundo Martí. E, bom, o exército entrou lá na Universidade Centro-Americana e matou, simplesmente, os professores jesuítas. Um atrás de dois. E começar pelo Inácio La Curie. Bom, mas, enfim, as coisas vão se disseminando pelo continente latino-americano e acabam desembocando em movimentos sociais, políticos, inclusive revolucionários. Então, a gente vai ter esses cristãos oriundos das comunidades de base, das pastorais populares, os intelectuais católicos, etc. Os movimentos de juventude. Bom, tudo isso vai desembocar, por exemplo, na Nicarágua, na frente sandinista da Libertação Nacional, vai derrubar a ditadura. Em El Salvador, na frente farabundo Martí de Libertação Nacional, que não chegou a derrubar a ditadura, mas obrigou a uma redemocratização. Agora está no governo. E etc. Várias outras manifestações. No Brasil, a formação do MST, da CUT, do PT, tudo isso, em boa parte, resulta desse trabalho dos cristãos. Sabemos, por exemplo, tem um capítulo, um anexo do meu livro. Ih, caiu o meu relógio. Desculpe. Tem um anexo do meu livro que chama As Origens Sociorreligiosas do MST. Acho que é uma história muito interessante. que não é muito conhecida, porque o pessoal do MST não fala muito nisso. Bom, então, o que aconteceu? A pastoral... Ah, eu esqueci de dizer uma coisa. Qual é a ideia principal do cristianismo da libertação e da teologia da libertação? Várias temáticas, mas a mais importante é a seguinte. A igreja católica sempre se preocupou com os pobres. Sempre achou que temos que cuidar dos pobres. Temos que ajudar os pobres. Temos que ter caridade com os pobres. Os pobres como objeto de carinho, de ajuda e de caridade. Mas o pobre sempre teve um papel muito importante na doutrina social da igreja. A teologia da libertação, o que ela fez? Ela mudou, quer dizer, ela retomou da igreja essa preocupação com o pobre, mas mudou radicalmente. A ideia passou a ser que os pobres não devem ser vistos como objeto da nossa atenção, da nossa caridade, do nosso amor, mas sujeitos de sua própria história, atores de sua própria libertação. Essa é a ideia principal. Então, a partir desse momento, essas comunidades de base, essas pastorais, etc., tinham como objeto participar da auto-organização, dos pobres em vista de sua própria libertação. Então, o que fez o pessoal da pastoral da terra? Não é criar um sindicato cristão, um partido democrata cristão, não. É ajudar os camponeses a se auto-organizarem para se libertarem. Bom, e fizeram isso tão bem que, em um certo momento, o pessoal que eles tinham formado para isso, se autonomizou, se tornou independente da igreja e fundou um movimento que é o MST, Movimento dos Trabalhadores Sem Ternos. Bom, que, a partir daí, já não era confessional, não era católico, não era da igreja. Seguiu o seu próprio caminho. Mas isso era a lógica do trabalho da pastoral, era esse mesmo, quer dizer, era criar um movimento autônomo dos próprios camponeses. Claro, quando o movimento se separou da igreja, eles ficaram meio tristes e tal, mas, bom, aceitaram, porque essa última análise era o objetivo. Bem, então, eu acho que, se a gente não leva em conta o que foi esse processo, esse movimento cristianismo da libertação, com a teologia da libertação, tudo isso, não entendemos o que foi a história da América Latina nos últimos 30, 40 anos, que foi a história da Revolução Nicaragüense, da luta revolucionária em El Salvador, que foi a história dos movimentos sociais e políticos no Brasil e por aí afora, pelo resto da América Latina, maior ou menor medida, segundo os países. E o episódio mais recente, o Chiapas, o Evante Zapatista, que não se pode entender sem levar em conta o trabalho feito por Monsenhor Samuel Ruiz de organizar, não de organizar, de promover a auto-organização dos camponeses. Quer dizer, ele organizou um grande congresso camponês, vieram milhares de delegados, e ele disse que vocês precisam se organizar para lutar pelos seus direitos. E, bom, essa pregação teve, por resultado, que eles se organizaram, e essa organização acabou desembocando no Exército Zapatista da Libertação Nacional, que já não tinha nada a ver com a igreja, obviamente. Bom, eu tive a chance de conhecer Monsenhor Samuel Ruiz, no Chiapas, eu fui lá visitar, e o entrevistei. E aí eu fiz a seguinte pergunta. Monsenhor Ruiz, o senhor se identifica com a teologia da libertação? Resposta. Sim, eu me identifico com a teologia da libertação. Mas, sabe, o importante na teologia da libertação não é a teologia, é a libertação. Então, acho muito interessante isso. Acho muito interessante isso, e acho que isso corresponde realmente ao espírito desse movimento. Bom, agora, como explicar isso, a sociologia da religião, como é que ela nos ajuda a entender isso? Bom, tem um capítulo no meu livro que eu discuto um pouco as diversas teorias marxistas sobre a religião. Não vou ter tempo agora de desenvolver isso, seria tema para uma outra conferência. Mas, enfim, a gente encontra nos escritos de Marx e de Engels, embora eles fossem ateus, materialistas e tal, eles tomavam em conta o fato de que, muitas vezes, no curso da história, a religião pôde jogar um papel revolucionário, embora muitas vezes ela tivesse sido uma força conservadora, reacionária, etc., em outros momentos, ou no mesmo momento, mas em confronto, apareceram correntes religiosas cristãs revolucionárias. O exemplo mais evidente é o livro do Frederico Engels, chamado A Guerra dos Camponeses, que trata do levante camponês do século XVI, na época da Reforma Protestante, anabaptista, era a corrente religiosa, herética, dirigida ou influenciada por um pastor revolucionário chamado Thomas Münzer. Bom, então, Frederico Engels analisa isso e diz esses discursos do Münzer são discursos religiosos revolucionários. Esse homem é um precursor do comunismo, etc. Então, ele leva a sério essa possibilidade histórica da religião ter um papel revolucionário. E outros marxistas retomaram isso, essa ideia. Por exemplo, Ernst Bloch tem um livro que se chama Thomas Münzer, Teólogo da Revolução, 1921. Então, dentro do marxismo, além dos próprios Marx e Engels, outros pensadores que tiveram essa preocupação em tentar entender como, em que circunstâncias e por que razão movimentos sociais tomam essa forma religiosa, porque a religião joga um papel de cultura revolucionária de camponeses, mas não só, de movimentos sociais, etc. Inclusive, Engels tem um texto um pouco curioso em que ele diz que o exército da salvação um dia vai se revoltar contra a burguesia e contra o capitalismo. Bom, se enganou. Mas, enfim, havia essa ideia de que, talvez, de algum lugar onde a gente não espera, de repente, vão aparecer cristãos de luta de classe, é o termo que ele usa, uma forma cristã de luta de classe. Então, ele teve essa intuição. Bom, se enganou no objeto concreto, mas, bom. E, entre parênteses, tem uma peça engraçada de Bertolt Brecht, que se chama Santa Joana dos Matadouros, que é a história de uma mulher do exército da salvação que começa querendo fazer caridade e depois vira uma revolucionária. Bom, não vou contar a história da peça que nos afastaríamos muito da América Latina. Mas, enfim, essa ideia está presente, digamos, na reflexão marxista. E outro tipo de reflexão que eu trago, que não é do marxismo, mas que eu acho interessante, é do Max Weber, sociólogo. Max Weber escreveu sobre todas as religiões possíveis, o protestantismo, evidentemente, a ética protestante e o espírito do capitalismo. Ele escreveu sobre o taoísmo, o confucionismo, o judaísmo, o hinduísmo, e por aí, é fora. Só esqueceu uma religião, o catolicismo. Estranho. Porque, para estudar o taoísmo, ele fez grandes esforços e não sei se ele até estudou a língua chinesa e não sei o quê. E os vizinhos dele, que eram católicos, ele nada, não sei, não tem explicação. Mas, apesar de ele nunca ter escrito nenhum livro, nem mesmo um artigo sobre o catolicismo, na obra dele, há vários momentos em que ele se sente obrigado a dizer alguma coisa sobre o catolicismo. E essas passagens são muito interessantes. E se a gente pegar elas aqui, a colar e tal, e juntar, nós teremos o artigo que ele nunca escreveu sobre o catolicismo e o espírito do capitalismo. E o que diz esse artigo? É muito interessante. Ele diz que entre o catolicismo e o espírito do capitalismo existe uma espécie de antipatia. Não se dão bem. Desde a origem. Porque, bom, várias razões. Uma delas é que o capitalismo é um sistema completamente impessoal. Que não dá para você regulamentar eticamente. Ele é alérgico à ética. Não é que ele seja antiético. Simplesmente a ética não tem como entrar. Porque é tudo impessoal. São as leis do mercado, a oferta e a procura, as leis da acumulação e tal. Bom, aí não entra. A ética não entra. Então a igreja não tem como intervir dentro do funcionamento do capitalismo. Então isso cria uma tensão e um conflito larvado, às vezes explícito, às vezes implícito. Mas, enfim, há uma espécie de potencial de conflito entre a ética católica e o espírito capitalista. Então ele... Bom, essa é uma hipótese. É uma hipótese que ele coloca e eu acho interessante. Bom, claro, essa oposição ao capitalismo foi, durante muito tempo, essencialmente reacionária, conservadora. Quer dizer, uma crítica à modernidade burguesa em nome do feudalismo, etc. Inclusive, Marx tem no Manifesto Comunista tem um capítulo que chama Socialismo Feudal, onde ele fala disso. Quer dizer, os membros do clero e tal que atacavam o capitalismo em nome de restaurar a igreja, a medieval, o feudalismo, etc. Então ele diz, bom, esse socialismo feudal é completamente reacionário. Eles não entendem nada no processo histórico, que obviamente leva ao capitalismo. Mas, diz Marx, é interessante isso, a crítica deles contra o capitalismo é uma crítica mordaz, espirituosa, que atinge no coração da burguesia. Está lá no Manifesto Comunista. A propósito desse catolicismo reacionar. Mas socialismo feudal. Bom, isso durou séculos. E só que, em certo momento, chegou na América Latina e a coisa virou. Quer dizer, em vez de ser um socialismo feudal, passou a ser um socialismo dos trabalhadores. Então mudou a cor. Então essa foi a virada que se deu na América Latina. Quer dizer, essa crítica do capitalismo, essa antipatia pelo capitalismo, que durante muito tempo foi reacionária, conservadora, chegando aqui em contexto histórico específico, latino-americano, pós-Revolução Cubana, se transformou em uma crítica de esquerda. Bom, e nessa crítica de esquerda, entrou o marxismo. Entrou o marxismo. Uma das componentes da reflexão dos cristãos, da libertação e dos teólogos, foi o marxismo. Por quê? Bom, acho que aí Dom Helder Cameron tem aquela famosa frase que todo mundo conhece, que explica bem por quê. Ele dizia assim, enquanto eu dizia que precisamos ajudar os pobres, diziam que era um santo. Mas um dia eu perguntei, mas por que tem tanta pobreza aqui? Aí disseram que eu era comunista. Bom, claro, ele não era comunista. Mas, no momento que você pergunta por que tem tanta pobreza, você busca uma explicação. A explicação da economia política dominante é a culpa dos pobres. Eles não trabalham, não economizam, enfim. Os católicos de esquerda não gostaram muito dessa explicação. Então, procuraram uma outra. E a explicação que eles encontraram era marxista. Então, tem a ver com a dependência, tem a ver com o funcionamento do capitalismo, etc. Então, o marxismo passou a ser uma componente importante do cristianismo à libertação em termos de análise teórica ou científica, mas também em termos de visão política, digamos, luta de classes, organização dos trabalhadores, etc. E também em termos de horizonte utópico. A ideia de uma sociedade mais humana, fiel aos valores cristãos, que para alguns era o socialismo, por exemplo. Então, o marxismo entrou no cristianismo à libertação, não só como análise científica, digamos, da realidade, mas também como praxis e como utopia. Obviamente, o Vaticano não gostou disso. Bom, Paulo VI não gostava disso, mas tolerava. Bom, já João Paulo II não gostava disso e resolveu combater energicamente esse desvio teológico, essa heresia. E encarregou o seu braço direito, em todos os sentidos da palavra direito, que era o cardeal Ratzinger, que era um homem muito inteligente, muito culto, e que escreveu uma instrução contra a teologia da libertação para explicar aos católicos que isso era uma heresia. Por que era uma heresia? Porque ele usava o marxismo. Essa instrução vale a pena ler, porque é um texto interessante. Ele diz algumas coisas bem acertadas. Por exemplo, ele diz, você não pode usar o marxismo só como instrumento científico de análise. Você não pode separar no marxismo a teoria da prática. A essência do marxismo é juntar a teoria com a prática. Tem razão. É isso mesmo. Bom, e outra coisa que ele diz que é curiosa, bom, teologia da libertação é uma heresia. Mas é uma heresia muito perigosa. Por quê? Ela é tanto mais perigosa que ela está muito próxima da verdade. Então, é quase uma homenagem involuntária. Mas, bom, o fundamental é, digamos, denunciar a teologia da libertação como uma heresia. E aí, isso foi seguido em medidas administrativas. Quer dizer, a mais espetacular foi proibir Leonardo Boff de falar. Bom, provocou um escândalo internacional. Dimitir os professores da libertação que ensinavam nas escolas de teologia católica. Foi, enfim, deslegitimar tudo o que tinha a ver com a teologia e com o cristianismo da libertação. E também nomeando bispos hostis. Bispos que rejeitavam categoricamente a teologia da libertação. Movendo os peões para criar uma situação em que dentro da igreja já não havia espaço para esse pessoal. E não conseguiram acabar com o cristianismo da libertação, mas, certamente, o enfraqueceram na maior parte dos países, inclusive no Brasil, embora ainda no Brasil eles tenham tido maior peso. Bom, a partir de 1989, com a queda do muro, os ideólogos conservadores da direita neoliberal, etc., anunciaram publicamente, e os setores de direita da igreja também, que a teologia da libertação acabou. Por quê? Porque ela era socialista, e como caiu o socialismo, ela acabou. Bom, não era bem assim. Primeiro porque, contrariamente a uma parte da esquerda tradicional, a teologia da libertação nunca teve como referência principal, ou mesmo secundária, a União Soviética, ou a China, ou seja, o que for. Então, não era por aí. Muito mais peso teve, aliás, a derrota dos sandinistas na Nicarágua, em 1990. Isso foi um golpe duro. Mas, enfim, não era esse o problema. Então, a teologia da libertação não morreu nem em 1879, nem em 1990, nem em 1991. Ela continuou a ter um peso significativo nas igrejas latino-americanas, em particular no Brasil, mas não só no Brasil. Bem, mas, enfim, havia essa pressão, essa repressão forte, primeiro, do João Paulo II, obcecado com o problema da luta contra o comunismo, era a experiência dele na Polônia, e seguido pelo Ratzinger, que era o teórico da ofensiva contra a teologia da libertação. Bom, então, foi um período muito duro, em que alguns se afastaram da igreja. O Leonardo Boff disse, bom, chega, eu vou para casa e vou continuar a fazer meu trabalho fora da igreja. Outros tiveram uma posição diferente, como o Gustavo Gutiérrez, que fez tudo o possível para evitar o conflito com a igreja. Então, a estratégia do Gustavo Gutiérrez era, o meu conflito não é dentro da igreja, com o Vaticano, com os bispos, é fora da igreja, com a sociedade, tal como existe, a desigualdade social, a opressão e tal. Então, ele evitava qualquer conflito dentro da igreja. Então, ele, de alguma maneira, pôde se manter, quando no Peru a situação ficou insuportável, ele se exilou na França, enfim, ele manteve a sua posição. Bem, mas mais importante do que os teólogos era o que aconteceu lá embaixo. Quer dizer, o pessoal que foi formado no cristianismo e a libertação durante dezenas de anos, nas comunidades de base, nas pastorais populares, nos movimentos sociais e políticos que saíram do cristianismo e da libertação, eles não viraram a casaca, não mudaram de ideia. Alguns, sim, outros mesmo, mas, digamos, a maioria não mudou. As suas ideias eram aquelas nas quais eles tinham se formado. Então, esse movimento não desapareceu. Ele ficou mais subterrâneo, mais discreto, menos visível, mas ele não desapareceu. Bom, e agora? Bom, agora aconteceu uma grande novidade na Igreja Católica. E as últimas páginas do meu livro é para discutir essa novidade. Essa novidade chama Francisco, o Bergoglio, Papa Argentino. Bom, eu devo confessar que, quando ele foi eleito, eu escrevi um artigo dizendo que esse Papa não espera o grande coisa dele, porque qual foi o papel dele na Argentina na época da ditadura? Nenhum. Tem até informações contraditórias, como ele desautorizou alguns jesuítas que foram presos, enfim. Em todo caso, pecou por omissão, não se opôs. Contrariamente a Alder Câmara e a outras. E alguns bispos argentinos que se opuseram à ditadura foram assassinados. Bom, muito bem. Então, o percurso dele na Argentina não inspirava grande entusiasmo, digamos. Além do que, ele foi eleito pelo mesmo concílio que elegeu Ratzinger. Então, os cardeais que votaram por Ratzinger, agora votaram por Bergoglio. Então, eles devem saber o que eles fazem. Então, a minha ideia era, não espero grande coisa desse novo Papa Bergoglio. E eu me enganei. Me enganei, supostamente, um sociólogo da religião, especialista. Então, não. A sociedade é uma coisa complicada demais para deixar para os sociólogos somente. Bom, aconteceu uma grande surpresa. Inclusive, acho que para os cardeais que votaram por ele. Porque, desde o começo, ele vai para a Itália, para um lugar onde chegavam os refugiados, e diz que precisamos receber esses refugiados. E essa atitude de deixar eles morrer afogados é um escândalo, é um pecado, é um crime. Uma denúncia violenta da política do governo italiano, dos governos europeus, em relação aos refugiados. Muito corajoso, porque não é muito popular. Quer dizer, a maioria da população na Europa, infelizmente, é muito negativa, rejeita os refugiados. Bom, então, ele teve essa coragem logo de cá. E, pouco depois, ele convida Gustavo Guterres para vir ao Vaticano. E o Observatório Romano publica um artigo favorável a ele. Depois, ele abre o processo de beatificação do Monsenhor Romero, o bispo de El Salvador, que tinha sido assassinado, etc. Quer dizer, ele vai levando uma série de iniciativas que reabilitam a teologia da libertação. Depois, ele vai para a América Latina, tem aquele encontro com os movimentos populares na Bolívia, se não me engano, onde ele diz o seguinte, pessoal, não esperem que a igreja, ou os governos, ou quem que seja, vá resolver os seus problemas. Vocês precisam se organizar. Depende de vocês que as coisas mudem. É um apelo aos pobres, aos movimentos, para que se organizem e que lutem. Realmente, muito explícito. E, finalmente, as encíclicas, em particular, a última, que se chama Laudato Si, Louvado Ser o Senhor, que é uma encíclica sobre a questão ecológica, que eu acho que é uma questão muito importante, que boa parte da esquerda ainda não percebeu a importância, mas o Papa Mergulho percebeu. E ele, na encíclica, chama a atenção para o perigo que representa a crise ecológica e a mudança climática para a vida, no planeta e para a vida humana. Aponta claramente o responsável por essa crise como sendo o sistema econômico globalizado atual. Só não usa a palavra capitalismo, mas está lá, praticamente é isso. E, enfim, faz um diagnóstico muito radical do que são os problemas da crise ecológica, e também do que é essa globalização controlada pelo capital financeiro. É um texto muito radical, que eu recomendo a todos vocês lerem. Bom, então, com o Bergulho, com o Francisco, se abre, talvez, um novo período para o cristianismo e a libertação na América Latina. Quer dizer, condições bem mais favoráveis para que eles possam se exprimir, se desenvolver. Bom, claro que o Francisco, o Bergulho, não é alguém que aderiu à teologia da libertação. Aliás, ele não é marxista, de jeito nenhum. Mas ele se formou, um dos pensadores que formou ele, do qual ele se considera um pouco discípulo, inclusive ele cita várias vezes nas encíclas, é um teólogo argentino chamado Juan Carlos Canone. Bom, o Juan Carlos Canone é o fundador de uma escola de pensamento, que é uma teologia da libertação não marxista. Não marxista, mas é uma teologia da libertação. Em vez de ele falar da libertação dos trabalhadores, do proletariado, ele fala da libertação do povo. Então, digamos, tem um enfoque populista, se quiser. Mas é uma forma de teologia da libertação, até certo ponto. Então, isso foi uma fonte importante para o Bergulho. E agora, para essa encíclica, Laudato Si, concretamente, uma das fontes principais, não a única, mas uma das fontes principais dele foram os escritos de Leonardo Boff. Porque Leonardo Boff, nos últimos anos, tem dado muito peso à questão ecológica, sempre relacionando com o capitalismo e com a exploração dos pobres. Sempre dizendo, a natureza e os pobres, ambos são vítimas do capitalismo. É o inimigo comum. Então, há passagens da encíclica Laudato Si, que são quase que citações literais do Leonardo Boff. Enfim, eu acho que, com isso, talvez, nada é seguro, mas talvez possa se abrir um novo capítulo na América Latina da história do cristianismo e da libertação, que já teve um papel muito importante, como eu disse, nesses últimos 30, 40 anos, mas que talvez possa ter também um papel importante no futuro. É isso. Muchas gracias. Obrigado, professor. A ideia agora é a gente abrir uma sequência de rodadas de perguntas. Eu vou pedir para que vocês levantem a mão e falem o nome. Vamos fazer rodadas de quatro perguntas para o professor poder se organizar. E eu vou usar a minha prerrogativa de estar na mesa para fazer a primeira pergunta. Também manifestando a minha ansiedade de caminhar para a terceira parte do livro, que você comentou menos. A gente está saindo agora do calor de um processo eleitoral que trouxe à tona um fenômeno social no Brasil que já vem tomando forma e que agora se explicitou de um jeito muito mais contundente. e é sobre ele que eu queria perguntar para você. Então, como é que você vê a relação entre a teologia da libertação e a teologia da prosperidade, que vem tomando uma forma cada vez mais intensa em países como o Brasil? E eu queria que você comentasse também um ponto da última parte do livro, que é, é possível um protestantismo da libertação? Está aberto para perguntas, quem quiser. Vou pedir para vocês levantarem e falarem o nome, por favor. Ah, como a gente está fazendo uma transmissão ao vivo, eu vou pedir para que vocês se dirigam aqui para que quem está nos assistindo online possa também compartilhar as perguntas. Então, por favor. Você pode, por favor, falar aqui no microfone, só para quem está na transmissão ao vivo poder acompanhar também. Ok. Meu nome é Marcos. Gostaria de saber do senhor qual a expectativa pós-Francisco na Igreja Católica. E uma outra questão, o senhor é cristão? É isso. Boa noite, professor Michel. Eu sou o Rogério, aqui da graduação da FESP. E eu vi que o senhor começa o livro retomando Marx e Weber. E eu li recentemente o seu A Jaula de Aço, e gostaria de saber quais os dobramentos que a gente pode retomar o marxismo weberiano para a atualidade, vendo que o marxismo está bem economicista na atualidade brasileira. E saber se o senhor se considera um marxista weberiano. O protestantismo da libertação surgiu no que se chama o protestantismo histórico. Isto é, luteranos, presbiterianos, metodistas, etc, etc, etc. No seio dessas igrejas protestantes tradicionais, históricas, surgiu também, nos anos 60, no Brasil, em outros países, uma corrente cristã, de esquerda, digamos, para dar um qualificativo político, próxima da teologia da libertação, em alguns casos, tomando forma de teologia da libertação, a partir de leitura da Bíblia, com um enfoque mais protestante de discussão bíblica, e muitas vezes tomando também um caráter ecumênico, isto é, buscando a aproximação com os católicos da libertação. Quer dizer, rompendo essa barreira entre protestantes e católicos, buscando um ecumenismo da libertação. Rubem Alves, para citar o nome do Brasil, Jorge Ramalho, enfim, há toda uma série de figuras que vão aparecendo, tem também na América Central, enfim, não vou fazer a lista agora, mas há teólogos da libertação e movimentos também de base de protestantes da libertação. Então, isso acho que é um fato. Inclusive, o Conselho Mundial das Igrejas protestante tem tomado, sobre uma série de questões, já não de agora, já há muitos anos, posições bastante progressistas, sobre uma série de questões, não só sobre ecologia, sobre crítica do neoliberalismo, etc. Agora, o problema é o aparecimento de uma teologia da prosperidade e de um fundamentalismo religioso neopentecostal bastante reacionário, digamos a palavra, que no Brasil teve um sucesso espetacular, mas não só, também em outros países da América Latina, pelo mundo afora, mas particularmente no Brasil e na América Latina. Bom, eu não sou especialista em pentecostalismo, não vou fazer agora, em dois minutos, uma análise, uma explicação, precisaria de anos de estudo, que eu não fiz. Dediquei meus estudos ao catolicismo. Não sei se foi uma boa escolha, mas foi o que eu fiz. Então, eu sei que existe esse protestantismo neopentecostal, que ele é muito conservador, muito reacionário. Bom, eu acho que Weber talvez nos dê algumas pistas para entender isso, porque, enfim, ele fala de uma afinidade eletiva entre o protestantismo, a ética protestante e o espírito do capitalismo. Bom, só que ele achava que isso ia permitir ao desenvolvimento econômico e à prosperidade, só que aqui existe teologia da prosperidade, mas não existe prosperidade. Os pobres continuam pobres. Bom, mas, enfim, francamente, eu não vou... Eu tenho algumas hipóteses por que eles têm tanto sucesso, mas, bom, francamente, eu não vou me tentar desenvolver isso, porque, como eu digo, é algo que precisa ser estudado atentamente, e é um trabalho que eu até agora não fiz. Meia culpa. Bem, a segunda pergunta, eu não entendi bem se a expectativa após o Francisco é a expectativa do que vai acontecer agora que o Francisco está dirigindo a igreja ou depois que ele morrer. Depois que ele morrer. Bom, então, aí eu faria um pequeno parênteses. Eu temo, digamos assim, que o Francisco não vai viver muitos anos. E não é por problemas de saúde. Eu acho que tem muita gente que gostaria de tirar ele do caminho. Bom, podemos fazer uma lista que começa com a extrema-direita católica, que acho que ele é uma infiltração diabólica na igreja. Então, eles têm uma oração, que é a seguinte, Pai Nosso que está no céu, ilumine-o, o Papa, ou elimine-o. Bom, isso já dá uma ideia. Bom, dentro do Vaticano, relacionado com o Banco do Vaticano, o Banco do Espírito Santo, tem uma turma da corrupção que não é brincadeira. Seria um lapajato. Bom, e o Papa está querendo fazer alguma limpeza lá. Então, esse pessoal, obviamente, gostaria muito de se desembaraçar dele. Depois tem a máfia, que não é da igreja, mas que foi descomunicada pelo Papa e também não se dá bem com ele. Depois tem setores fundamentalistas islâmicos que gostariam de uma guerra de religião entre o cristianismo e o islã. e o Francisco atrapalha, porque ele diz que não é contra o islã, contrariamente ao Ratzinger. Ele diz que o islã não é pior nem melhor que as outras religiões, que a violência está em todas, enfim, ele tenta, digamos, ter uma atitude aberta em relação ao islã. Então, isso atrapalha o programa deles e uma boa guerra de religião entre o mundo islâmico e o catolicismo. Bom, e por aí afora? Quer dizer, a lista de pessoas que não gostam dele é muito longa. Então, por isso que eu tenho certa preocupação de que ele não vai viver muitos anos. E é impossível prever o que vai ser, se ele desaparecer, o que vai acontecer, quem vai ser o futuro Papa, isso tudo é impossível prever. Mas acho que ele, nesse período que ele está aí, ele plantou algumas sementes que vão ficar, de uma maneira ou de outra, essas sementes vão ficar. Essas encíclicas vão servir de referência para os católicos. Quer dizer, eu acho que não vai, essa herança vai ficar de uma maneira ou de outra. Pode ser um excesso de otimismo, mas eu acredito nisso. Agora, pergunte se eu sou cristão, é fácil de eu responder. Eu sou judeu de origem, meu nome é da tribo dos levitas. E sou marxista não religioso, sou agnóstico, sei lá, não tenho fé religiosa. Mas, há anos que eu me interesso, não só cientificamente, mas também politicamente, pelo cristianismo e libertação. E tenho um grande respeito pelo compromisso ético, político, sócio-religioso desse pessoal. Tenho um grande respeito, uma grande admiração por eles. E pelo próprio estilo de vida deles. Só para dar um exemplo, outro dia, eu fui visitar o meu amigo Frei Beto, no convento dos dominicanos, onde ele vive. E ele me mostrou pela primeira vez o quarto onde ele vive. E o quarto onde ele vive é um pouquinho maior do que uma célula de prisão. Mas, realmente, um pouquinho maior. Um pedacinho assim, e ali é a cama, e tem o banheiro, e realmente é minúsculo. Ele vive lá, dezenas de anos, escolheu esse modo de vida, assético. E, bom, eu respeito muito isso, quando a gente vê como vivem os políticos que supostamente nos representam. Então, eu acho que isso é realmente digno de respeito. Bom, então é isso, quer dizer, eu não sou cristão, mas eu tenho uma relação de amizade fraternal e de respeito profundo pelos cristãos da libertação. Bem, se eu sou marxista weberiano, é, talvez. De qualquer maneira, eu acho importante, quer dizer, mapear uma corrente que eu chamo marxista weberiano, eu acho que ela inclui uma série de autores importantes do marxismo no século XX, inclui Lukács, Walter Benjamin, enfim, Hans Bloch, vai por aí afora. Então, eu acho que muitos marxistas souberam incorporar algumas intuições do Weber, sem deixar de ser marxistas. E eu acho que isso foi uma coisa interessante. o que eu tento fazer no meu livro é um pouco isso também, quer dizer, eu parto de Marx e de Weber para tentar entender o que é o cristianismo e a libertação. Uma das coisas interessantes que o Weber diz, que eu não tive tempo de mencionar, ele diz assim, existe um tipo de religiosidade comunitária, que as pessoas se organizam em comunidades e as relações que eles estabelecem entre si, a partir de relações de vizinhança, são relações de ajuda mútua, de compartilhar tudo. E isso cria um tipo de movimento religioso, comunitário, muito forte, cuja visão, digamos, ou cujo espírito pode ser formulado com o conceito que ele propõe, que é o conceito em alemão Libes Comunismos, o comunismo de amor. E acho que essa análise que ele faz se aplica palavra por palavra às comunidades de base. Quer dizer, grupos comunitários, de vizinhança que se formam, criam laços profundos, partilham tudo e tem essa espécie de comunismo do amor que os unifica. Então, mais um exemplo de como o Weber nos ajuda a entender coisas da América Latina que, obviamente, ele nunca conheceu. bom, então, eu acho que aqui também, nesse livro, eu tento associar a análise marxista, que é o arcabouço fundamental, digamos, da minha metodologia, com algumas intuições que eu acho interessantes do Max Weber. vamos abrir uma segunda rodada de inscrições. Quem, por favor, pode se dirigir ao microfone. Quem mais quiser se inscrever, pode ir levantando a mão para eu poder ir anotando aqui. Bom, sou a Anitta Simmes, professora da Unesp de Araraquara e é um prazer estar aqui. Gostaria muito conhecer um pouco mais sobre esse seu trabalho, que eu já ouvi falar, mas não li o seu livro e queria saber, então, como é que você vê hoje a importância da Igreja Católica no contexto da América Latina e, principalmente, no Brasil? Porque eu não conheço tanto essa área, não é a minha área de pesquisa e queria entender um pouco mais o peso da religião católica no Brasil. Eu acho que é muito diferente, por exemplo, quando a gente conhece um pouco a França e, principalmente, o interior da França e percebe que há ainda um catolicismo muito arraigado e, no Brasil, a gente, sempre que pensa um pouco a religião, é um pouco uma esculhambação, um pouco liberal demais. E, por outro lado, esse avanço dessas outras crenças fundamentalistas, como você colocou, que vem ao encontro dessa ideia de que nós temos, não, no Brasil, a religião nunca foi algo muito seguido, ou, pelo menos, em comparação com esses países europeus. A outra questão que também me intriga é que eu também sou de origem judaica e eu percebo, inclusive, no Brasil, um aumento brutal dos ortodoxos. Por outro lado, a gente vê, eu também não sou muito ligada à religião judaica, não conheço muito também, queria saber se você tem um pouco mais de informação, primeiro, sobre esse avanço desses ortodoxos, por que ele se dá, e, por outro lado, onde está aquele judaísmo que também era libertador. Então, eram essas duas questões. Obrigado, Eduardo. Oi, boa noite, professor Louvi. Sou aluno aqui da FESP e também participo das comunidades eclesiais de base. Eu tenho uma pergunta com algumas intuições, queria que o senhor comentasse. Olhando o potencial progressista do Papa Francisco, a gente consegue perceber que ele tem avanços muito fortes na questão política, externa, social, nos movimentos populares na Bolívia, ele teve um discurso extremamente progressista e também de cunho a partir dos pobres da libertação, mas existe uma dificuldade tremenda em perceber o Francisco incidindo na vida do católico. eu não vejo ele nas bases acontecendo. E eu digo isso porque parece, e aí eu talvez uma intuição, não queria que o senhor falasse, que o cristão hoje ele tem um grande problema em... A estrutura católica hoje, ela parece não perceber o Francisco nas bases e não levá-lo para as bases. Esse discurso potencial, transformador do Francisco, eu percebo muito mais que ele possa passar como um meteoro o seu discurso social e que ele fique, e que a igreja continue estagnada. Então a intuição que eu vejo, aí olhando a juventude, olhando esses movimentos que trazem uma horizontalidade muito maior, se a possibilidade de viver essa espiritualidade libertadora, essa teologia libertadora, esse cristianismo de libertação, a partir de pequenos núcleos, hoje, que estejam além a quem da igreja, a pequena organização popular, que viva o cristianismo de libertação, faça teologia da libertação, mas além da igreja, de outros espaços, com movimentos sociais, com grupos, com pequenas organizações, que eu acho que é mais possível do que esse potencial aí, dentro da igreja, hoje, existir uma transformação dela. É isso. Bem, Anitta, veja, eu acho que a religião em geral, e a católica em particular, tem mais peso na América Latina do que na Europa, porque o processo de secularização e de marginalização da religião está muito mais avançado na Europa do que na América Latina. Quer dizer, o povo na América Latina é religioso, não os intelectuais, evidentemente, mas o povo, a massa do povo é religiosa, com várias crenças diferentes, mas é religiosa. Enquanto que isso é muito menos o caso na Europa. Então, eu acho que isso é uma diferença que temos que levar em conta. Agora, é verdade que o catolicismo no Brasil sempre foi um pouco sincrético. Sempre houve um catolicismo popular que não era bem o de Roma. O culto dos santos e tal, enfim, coisas que escapavam um pouco da ortodoxia romana. Sem falar dos sincretismos afro-brasileiros, que também são parte dessa religiosidade popular. Então, é verdade que o catolicismo no Brasil não tem o rigor, digamos, do catolicismo romano como o Vaticano gostaria. Mas, ele existe. bem, e, obviamente, há o problema do pentecostalismo, mas, como eu disse, eu gostaria que alguém me explicasse isso, porque eu ainda estou procurando a explicação. Mas, já que você colocou, eu vou dizer uma ou duas hipóteses. uma coisa que o Max Weber diz é a seguinte, no fundo de muitas religiões, existe um aspecto mágico, isto é, você espera que o santo ou o Deus ou o Espírito Santo ou o que for, Jesus, vai fazer um milagre que resolve seus problemas. A forma mais elementar é rezar para que ele mande a chuva. coisa clássica. Mas, tem mil formas disso, desde pedir para conseguir um marido, para conseguir que o marido não vá embora, enfim, qualquer coisa, você está rezando, esperando que você vai convencer ele lá em cima a, digamos, resolver o seu problema. Então, isso não é religião, isso é mais magia. Quer dizer, como o mágico que faz uma manipulação, faz um ritual para fazer cair a chuva, por exemplo. Então, a oração tem esse mesmo caráter. Bom, a religião propriamente é uma ética, são princípios éticos em função dos quais você regula a sua vida. Mas, esse momento ético está muito arraigado na população. Então, os pentecostais jogam muito com isso. Quer dizer, a sua oração vai trazer a você a cura, você vai sarar da sua doença, você vai ficar rico, você vai resolver os seus problemas econômicos, etc. Então, esse aspecto mágico que é muito arraigado na população, eles exploram muito bem. Bom, mas tem um outro aspecto que é mais positivo, que eu acho que temos que reconhecer. Os pentecostais proíbem aos fiéis sua pena de ir para o inferno, de beber álcool, tomar drogas, para os homens frequentar o prostíbulo, jogar em jogos do azar, e mais alguma coisa que eu esqueci. Bom, enfim, se meter no tráfico, tem toda uma série de coisas. Bom, com isso, muda a condição da família, sobretudo as mulheres ficam muito contentes que o marido não vem mais bêbado, batendo nela e tal, ou então não... Enfim, tem aspectos positivos para a vida da família. Então, se entende que isso tem um poder de atração, que isso tem, aparece como uma coisa positiva. Bom, agora, você tem razão que a tendência ao fundamentalismo não é específica dos... desses pentecostais, que existe fundamentalismo em todas as religiões. Há um fundamentalismo católico, reacionário. Há um fundamentalismo judeu, os neo-ortodoxos, que andam em pleno ascenso. E há os fundamentalistas islâmicos, então nem vou falar. Bom, e por aí afora. Há uma onda, digamos, fundamentalista graçando pelo mundo afora, em todas as confissões. Por razões que eu não vou agora explicar, porque precisaria fazer um outro estudo e escrever um outro livro que não é esse. Bom, mas é um fato. É um fato. E, bom, no caso do judaísmo, como você disse, na história do judaísmo, no século XX, existe um pensamento judaico libertador, revolucionário. Alguém como Walter Benjamin um pouco representa isso. E há outros também, outras figuras. então, eu acho que existiu na história do século XX uma corrente, corrente talvez não seja a palavra, mas figuras, pensadores, com bastante influência, que se referiam à herança religiosa, espiritual judaica para um pensamento crítico, emancipador, revolucionário, etc. mas isso um pouco se perdeu e o que predomina hoje é o nacionalismo, a ortodoxia conservadora, etc. Bem, isso então, a primeira pergunta. E agora, o Papa Francisco, será que ele chega às bases? Bom, o setor conservador da igreja, no Brasil, mas não só no Brasil, obviamente não pode se opor ao Papa, porque o dogma número um do catolicismo é a autoridade do Papa, senão ele não seria um católico. Então, eles não podem dizer, não, o Papa está errado, impossível. Então, qual é a tática deles? É, digamos, esconder a mensagem do Papa na medida do possível, só deixar filtrar aquilo que é inofensivo. um exemplo interessante, sempre que eu venho ao Brasil, eu vou na Catedral de São Paulo, na Praça da Sé, e pego o jornal da arquidiocese, que se chama São Paulo, para ver qual é a linha da arquidiocese. Bom, e aí, eu vi, estudei esse jornalzinho, e vi que eles citam o Papa, mas citam do Papa só a coisa que é a mais tradicional, que é quando o Papa diz alguma coisa sobre a Virgem Maria, que nos ajuda, e tal, e tal, as coisas mais tradicionais. Então, eles citam abundantemente, comentam e tal, mas a mensagem crítica, social dele, não, isso eles não tomam conhecimento. Então, há essa tentativa do setor mais conservador do clero brasileiro de, digamos, bloquear, filtrar a mensagem do Papa. Agora, não é, eles não podem completamente bloquear, quer dizer, enfim, há editoras católicas que são mais abertas, mais progressistas, por exemplo, a edição Paulinas, que publicou muita coisa da teologia da libertação, eles publicaram a encíclica do Papa, evidentemente, eles publicaram, e, portanto, isso vai chegar de uma maneira de outras bases. Teria que fazer, a encíclica é longa, são as 100 páginas, quer dizer, não é todo cristão que tem termos de leis, então, teria que fazer uma versão em quadrinhos, uma coisa assim, para chegar lá embaixo, mas, de qualquer jeito, já há uma certa, uma difusão. Agora, a igreja brasileira, ela sofreu o impacto de 20 ou 30 anos de conservadorismo, quer dizer, João Paulo II e Ratzinger nomearam, sistematicamente, bispos e cardeais conservadores, isso é claro. Agora, apesar disso, de uma maneira ou de outra, a CNBB, que é, digamos, quem dirige a igreja, acaba tomando posições relativamente avançadas em uma série de questões, não em todas, mas uma série de questões sociais, posições bastante progressistas, inclusive críticas pela esquerda, digamos, aos governos da esquerda no Brasil, sobre a questão agrária, sobre o salário mínimo, uma série de questões. Bom, então, isso faz parte dessas contradições. Por outro lado, há um capítulo onde as posições da igreja brasileira e mesmo do Vaticano são conservadoras. continuam sendo conservadoras. E é tudo que tem a ver com o direito das mulheres de disporem do seu corpo, que implica divórcio, contracepção, interrupção da gravidez, etc. Aí, bom, ponto. Aí se fecha. Bom, então, isso é um problema. Bem, será que a única maneira de viver uma espiritualidade libertadora em grupos e movimentos fora da igreja? Bem, não sei. Quer dizer, minha hipótese é que isso vai ser possível também dentro da igreja. Mais possível hoje do que era há dez anos atrás. sempre houve dentro do cristianismo da libertação uma dupla militância, digamos, o pessoal era da igreja, mas era da SEBs, mas era dos movimentos sociais. Quer dizer, as SEBs desembocavam nos movimentos sociais, de camponeses, de trabalhadores, de mulheres, de juventude, do que seja, bom, do sem teto. Então, isso continua. Então, obviamente, muitos cristãos vivem a sua espiritualidade nos movimentos sociais. Mas outros, mesmo participando dos movimentos sociais, ainda são parte da igreja, participam dos rituais da igreja, às vezes participam de estruturas pastorais ou comunidades de base da igreja. Eu acho que isso vai ser mais possível agora do que há alguns anos atrás. Podemos abrir mais uma rodada se alguém quiser se inscrever, se não... Pronto. Vou pedir para vocês que estão levantando a mão, para vocês irem se aproximando do microfone e também para a gente agilizar. E aí fechamos com essa rodada. Oi, boa noite, gente. Boa noite, professor. Agradecer a apresentação que o senhor fez, aprendemos bastante. Foi muito legal, muito bom o senhor estar aqui. Sou professor da casa, meu nome é Daniel, então estou muito feliz que o senhor está aqui conversando com a gente. A minha questão é sobre a recepção das religiões. Então, acho que a apresentação do senhor passou muito pelas questões ligadas aos sistemas de pensamento, sobretudo católico, e no que se refere à transformação política e econômica. Então, a minha pergunta é um pouco, ou seja, como pensar a experiência propriamente religiosa, ou seja, como os fiéis no serviço religioso vivenciam isso? Eu acho que olhar para isso, ou seja, se a teoria da libertação e o cristianismo da libertação teve uma expansão muito grande no Brasil e na América Latina, isso não foi só por conta, obviamente, do sistema político, do sistema de pensamento que ele propunha. Tinha a ver com as condições materiais, econômicas do continente, do Brasil particularmente, e o modo como os fiéis viviam, experienciavam isso. Ou seja, a teoria da libertação apresentava soluções práticas, ou respondiam a demandas, necessidades colocadas por esses sujeitos. Hoje, as demandas são outras, as necessidades que se colocam a população pobre estão se vivendo com outras demandas, outras necessidades. Isso também, olhar para isso faz a gente colocar a pergunta por que o neopentecostalismo e os evangélicos têm esse crescimento dos anos 80 e 90 gigantesco, de modo que o estado de Rio de Janeiro e o estado de Rondônia hoje são estados com a maior parte, metade, menos da metade da população, mais da metade da população não são mais católicos. Então, o catolicismo é um doador universal de fiéis hoje, é o doador que cede fiéis para outras dominações religiosas e as que estão ganhando peso são os evangélicos. E aí, eu fiquei pensando muito interessante no que o senhor falou que os pobres como sujeitos que toda a teologia da libertação coloca e, querendo ou não, tem uma subjetividade implícita na perspectiva dos pobres que os evangélicos colocam que também propõe, cobra, incita uma agência, só que é uma agência não do trabalhador, mas do empreendedor, uma agência individualista que não faz uma crítica social ou da estrutura social ou minimamente coletiva, mas faz uma crítica atomista, atomizada, individual, ou seja, as soluções que se propõem, que acho que os evangélicos propõem, estão numa chave atômica, mais situada. se o senhor pudesse comentar um pouquinho sobre essa perspectiva que me parece importante da experiência religiosa propriamente do fiel. Obrigado. Rafael. Boa noite. Boa noite, professores. Boa noite, pessoal. Na verdade, a minha pergunta foi, em grande parte, feita pelo Dani, então eu não sei se eu bato nele, se eu agradeço, mas grande medida é uma das coisas que eu queria ouvir o senhor falar um pouco mais é que são dois movimentos que estão acontecendo no Brasil, estatístico, no trânsito religioso, que são o crescimento das igrejas pentecostais, neopentecostais, sobretudo a partir dos anos 70, mas ao mesmo tempo, também a partir dos anos 90, anos 2000, você tem o crescimento dos católicos da renovação carismática, que seria talvez a vertente pentecostal do movimento católico, e ao mesmo tempo eles também têm se articulado politicamente, então têm procurado colocar candidatos à vereadora, deputados, e conseguiram fazer, inclusive, a frente parlamentar católica, que ainda não se formou como frente parlamentar, mas têm dado grandes resultados, fizeram juntos agora a frente parlamentar pela família, que tem sido uma junção da bancada evangélica com essa bancada católica, e acho que entrando especificamente sobre a questão junto com o Daniel, de tentar entender por que esses dois movimentos crescem tanto no mesmo locus onde talvez a teologia da libertação e as comunidades eclesiais de base tiveram tanta participação na segunda metade do século XX. Obrigado. Boa noite. Meu nome é Francisco. Eu queria fazer duas perguntas, professor. A primeira é sobre as razões da sua escolha pelo tema do catolicismo e da libertação. Será que existe uma afinidade eletiva entre o tema da libertação pela prática religiosa dessa corrente e a sua simpatia pelo jovem Marx quando coloca o tema da libertação como o centro da sua argumentação? Pode o sociólogo da religião tomar partido pela crença na liberdade? A outra questão é qual é a relação da prática dos catolicos da libertação com os não-crentes? Dá para fazer uma sociologia dos não-crentes no Brasil? Eu entendo muito bem que vocês estão preocupados, aflitos mesmo, com a prosperidade insolente das igrejas neopentecostais. Eu também estou. Os crivelas da vida e tal. Agora, eu sinto muito, quer dizer, eu passei uns 20 anos da minha vida estudando o catolicismo da libertação. Eu acho que mais ou menos eu consegui entender o que é, mais ou menos. Se eu passasse 20 anos estudando o neopentecostalismo, talvez eu pudesse propor a vocês uma boa explicação, mas não é o caso. Eu não fiz isso. Tanto eu tenho que ficar devendo essa explicação para vocês. Vocês têm que convidar alguém que estuda isso. tem especialistas do neopentecostalismo que estudam isso. Então, não sou eu a pessoa competente no caso. Eu já disse para vocês algumas hipóteses muito precárias, mas porque realmente é um tema complicado, que exige estudo, sair lá no terreno, conversar com as pessoas, assistir aos seus rituais, coisa que eu não fiz. Então, eu não sou a pessoa que vai dar para vocês a boa explicação. lamento muito, mas... Bom, então, como os fiéis vivenciam... Então, não é que... Bom, no caso do catolicismo, não é que os fiéis absorveram a teologia da libertação e depois agiram em função disso. Eles, na verdade, eles, a partir de sua experiência social, econômica, prática, etc., foram agindo. e depois veio a teologia da libertação, etc., vieram pessoas para dar uma forma sistemática a essa experiência. É o que diz o Bob. Quer dizer, nossa teologia é o reflexo de uma experiência anterior. Então, o que houve foi essa experiência prática de ação, primeiro da juventude católica, depois da juventude operária, depois dos amigos dominicanos, e foi se estendendo, etc. Bom, agora, essa experiência tem a ver, claro, com as condições econômicas e sociais e políticas existentes. Evidentemente, essa experiência se dá num contexto que é o da pobreza. Pobreza, a primeira coisa, é o contexto da pobreza, mas a pobreza já existia há séculos. Acho que desde que Pedro Alves Cabral desembarcou, já trouxe pobreza com ele. Bom, então, a pobreza só não explica. A pobreza só não explica por que os pobres começaram, alguns, não todos, claro, mas um certo número de pobres começaram a se organizar dentro da igreja, etc. Por isso que eu disse que, para explicar um fenômeno histórico, você vê o contexto histórico em que ele se dá. Esse contexto foi João XXIII, processo de, início do processo que vai dar no Vaticano II, e a Revolução Cubana. se você não toma em conta esses dois fatores, você não vai entender por que, a partir de um certo momento, a pobreza, que era considerada uma coisa natural, porque Deus nos fez ricos e pobres, passa a ser um problema, algo a ser criticado e contra o qual temos que lutar. Então, eu acho que esse contexto histórico explica o surgimento de uma nova atitude entre fiéis, primeiro jovens, estudantes, mas depois um número muito maior de fiéis católicos. Bem, bom, o crescimento dos pentecostais, já disse o pouco que eu podia dizer, o crescimento da renovação católica, acho que é menos misterioso, porque ele foi promovido sistematicamente pela igreja, pelo Vaticano, inclusive, porque era uma resposta ao mesmo tempo às comunidades de base e aos pentecostais. Era uma maneira de concorrenciar os pentecostais no terreno do, não sei como se chama isso, esse tipo de espiritualidade de tipo pentecostal, uma versão católica do pentecostalismo, e também para marginalizar, contribuir para marginalizar as comunidades de base, a teologia de libertação. Então, era promovido pelo Vaticano. Então, isso não explica tudo, mas, pelo menos, é uma parte da explicação. Bem, então, por que eu escolhi esse tema? Não sei. Sei lá. Em um certo momento, eu estava trabalhando sobre, digamos, o judaísmo da libertação. Comecei a fazer pesquisa sobre Walter Benjamin, estudar os textos de Walter Benjamin, como ele procura associar a teologia e o materialismo histórico. é uma tese de Walter Benjamin. O materialismo histórico e a teologia devem se juntar para ganhar a partida contra o adversário, que era o fascismo. Enquanto eu lia isso, estava acontecendo a Revolução Sandinista na Nicarágua e o processo de luta revolucionária na América Central e coisas acontecendo no Brasil também. Então, de repente, eu vi que havia uma afinidade eletiva, digamos, entre essas duas coisas. não era tanto o Jovem Marco, era mais bem Walter Benjamin e alguma coisa acontecendo na América Latina. Aqui também na América Latina, essa ideia do Walter Benjamin que os europeus nunca entenderam, como se pode juntar materialismo histórico com teologia? Não dá. Um é materialista, o outro é idealista. Não funciona para os europeus. E aqui na América Latina existia. Então, aí caiu a ficha. Eu me dei conta que havia aí uma coisa acontecendo que eu não me tinha dado conta. Então, Walter Benjamin me ajudou a entender o que estava acontecendo na América Latina e vice-versa. O que aconteceu na América Latina me ajudou a entender Walter Benjamin. Então, aí se produziu uma afinidade eletiva. Então, a partir daí, eu tive vontade de estudar esse fenômeno, tentar entender. Aí fui procurar as pessoas, os teólogos, os militantes e tal, conversar, fazer eles contarem um pouco a sua biografia, porque eles tiveram essa iluminação, etc. Então, a partir daí é que eu resolvi estudar. E além do que, eu profissionalmente, eu era, oficialmente, eu sou sociólogo da religião. Então, bom, era também uma razão. Mas não é a mais importante, porque eu também faço outras coisas que não tem nada a ver com a religião. Bem, será que o sociólogo pode tomar partido pela crença na liberdade? Bem, o sociólogo, primeiro, tem que tentar explicar um pouco como as coisas acontecem. Se ele não faz isso, ele não está fazendo o seu trabalhinho. Agora, isso não impede que ele tome posição. Quer dizer, ele pode explicar as coisas como elas acontecem e dizer, eu acho muito bom que isso aconteça. E tenho simpatia por esse pessoal. Então, é o que eu faço no meu livro. Aliás, eu digo logo de cá, tenho muito respeito, muita simpatia por esse pessoal do cristianismo e da libertação. Mas eu digo também, leitores desse livro podem não estar de acordo, mas podem achar que a minha tentativa de explicar o que aconteceu é relevante. Então, acho que são duas coisas que não estão separadas, mas que têm a sua autonomia. pessoas que podem não partilhar as minhas simpatias políticas, mas podem achar que a análise que eu faço é a partir de Marx, Weber, da história. Pode ser que traga algum elemento que seja interessante também para pessoas que não compartilham a minha tomada de partido. e agora, uma sociologia dos não-crentes, claro que ela é possível. A maior parte dos trabalhos de sociologia não se ocupam dos crentes, se ocupam da população em geral. Não sei se há trabalhos específicos sobre o não-crente, a pessoa que não tem fé, por que ele não tem fé, como é que ele vive a sua ausência de fé. Não sei. Não sei se existe trabalho sobre isso. talvez valeria a pena uma vez estudar o descrente, para ver por que ele não crê e como essa falta de crença se traduz no seu comportamento. Bom, não sei. Fica aí um ponto de interrogação para quem quiser. Se houver voluntários para estudar o tema, acho que seria uma boa ideia. Obrigado, professor. Só queria fazer um último informe. Quem chegou aqui mais cedo, no horário, viu que a editora da Fundação Perso Abramo disponibilizou um certo número de livros para que a gente distribuísse para os alunos. Acho que quase todos vocês pegaram, mas, por ventura, alguém que não tenha pegado, a gente vai depois disponibilizar mais uma cota a partir de quarta-feira na sala de comunicação ali no Casarão. E, além disso, vocês podem entrar também no site da editora da Fundação e olharem o catálogo de livros. Se vocês quiserem fazer alguma solicitação, tem um espaço lá para que vocês possam solicitar gratuitamente os livros para eles. Então, obrigado mais uma vez, professor. Obrigado a todos. Boa noite. Boa noite.